Me abalo e me abalo E não entendo quem mente, que nem sente Mente que nem meme gargalha Dá teu showzinho à sala Faz tua mala Bota pra fora os demônios Pendurados na torreia Dizendo vai lá, vai! Você não pediu desculpa e seguiu sua vida achando tudo ok Perdi meu sono que eu só me apaixono E não entendo quem sente, que é crente Crente que sabe tudo Mas não sabe de nada E nem pede ajuda Joga na cara na hora Mas depois se arrepende Mudando mensagem Você demorou pra se abalar Enquanto eu Me debulhei em tanto hotel E jurei que calma Não me cala Jurei que culpa Não me move Eu jurei E me lasquei Eu jurei E me lasquei Acordei e creio Mas o país não colabora Agora Nem você não vê Nem você não vê Você diz Que não sentiu nada Mas tá aí Toda destupada importa Não me preocupa Não me preocupa Mas tá aí Eu me assalto Que é mal o fruto Não adoraste Um paraíso Um mar Tem você Legenda Adriana Zanotto